Para a primeira palestra desta tarde, que conta com o tema plantas de cobertura de solo, convidamos o engenheiro agrônomo Sidimar Cassol. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, doutorando em agronomia pela UTF-PR de Pato Branco e sócio-administrador da empresa Camp Sementes. Com vocês, o nosso palestrante Sidimar Cassol. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer a presença de vocês e também aqui nos acompanhar pelo YouTube. Então, para iniciar a nossa apresentação, primeiramente, gostaria de me apresentar novamente. Meu nome é Sidimar Cassol. E a nossa conversa hoje é tarde aqui. Eu gostaria mais de conversar com vocês sobre a viabilidade técnica da utilização de plantas de cobertura. Então, plantas de cobertura é um tema muito amplo. E o nosso objetivo aqui é compartilhar algumas experiências, tanto experiências acadêmicas como também da parte comercial de plantas de cobertura. O tema plantas de cobertura, ultimamente, a gente observa que a utilização, ela tem aumentado um aumento muito grande no mercado. E esse aumento da utilização de plantas de cobertura fez com que os preços, então, eles tivessem um aumento muito elevado. Então, algumas espécies de plantas de cobertura, principalmente leguminosas, esse aumento foi tão elevado, então, que a utilização de algumas dessas espécies, elas estão ficando inviáveis no sistema de produção. E a gente tem que ter uma questão aí para recomendar para os produtores de fazer uma avaliação técnica e também da viabilidade da utilização dessas plantas de cobertura. Então, na nossa palestra aqui, a gente vai abordar alguns tópicos, então, para vocês entenderem como vai ser a condução. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre a utilização de plantas de cobertura, o histórico dela ao longo do tempo. Vamos focar, então, principalmente nas modalidades de semeadura, da primavera, verão e outono e inverno, destacando, então, a questão da viabilidade econômica dessas plantas. Então, em dois vizinhos, onde eu conduzo o meu experimento de doutorado e também fiz o meu mestrado, eu trabalho aí desde 2013 com plantas de cobertura e a gente tem condução lá de uma unidade demonstrativa, onde a gente avalia épocas de semeadura de plantas de cobertura estivais. Então, para a nossa região aqui, a gente tem uma dificuldade de informações para essas espécies, então, de quais as melhores épocas de semeadura. Então, em 2010, quando o meu orientador chegou em dois vizinhos, ele começou essa unidade demonstrativa, onde a gente conduz até os dias de hoje. Então, vou trazer resultados aqui para vocês de 10 anos da avaliação dessa unidade demonstrativa. Também relacionado ao experimento de verão, onde nós utilizamos essas plantas antecedendo a cultura do milho com e sem nitrogênio. Eu vou trazer dados também relativos a essas espécies. E em relação às espécies de inverno, que é o que eu trabalho, então, a partir de 2013, e que eu desenvolvo o meu trabalho de doutorado. Então, eu vou trazer uma questão mais complexa e um pouco mais aprofundada sobre a questão da viabilidade econômica da utilização dessas espécies. Em relação ao histórico, então, da utilização de plantas de cobertura, é uma técnica muito antiga, aí são mais de 3 mil anos, já que essa técnica já é utilizada. Então, sendo as primeiras civilizações a utilizar essa técnica, foram os chineses, os gregos e os romanos. Então, utilizavam principalmente e recomendavam a utilização de tremoços e fava larga. Então, aqui nós temos tremoço branco e tremoço amarelo. Nós temos outras cultivares também, o tremoço azul. Entre essas espécies que são mais cultivadas aqui no Brasil, se destaca, então, o tremoço branco e o tremoço azul. Já o tremoço amarelo, então, é uma espécie aqui mais cultivada na Europa. Então, essas espécies, elas eram recomendadas, no entanto, antigamente não se tinha uma capacidade técnica de entender quais os reais motivos, então, que elas proporcionavam esses benefícios no sistema produtivo. Com aumento, então, da produtividade das culturas subsequentes. Então, eles utilizavam principalmente as fabassas, né? Como agora a gente sabe, elas têm uma capacidade de fixação biológica do nitrogênio, então, externo ao sistema. E, consequentemente, quando se cultiva uma gramínea na sequência, em função dessa liberação do nitrogênio, nós temos, então, um aumento da produtividade. E também na questão de qualidade do solo, onde nós temos uma melhor eficiência, então, de conversão da matéria seca adicionada. quando nós temos maiores níveis de nitrogênio, então, no tecido dessas espécies. Então, o histórico da utilização de plantas de cobertura, para melhorar a qualidade do solo, ele é verificado em várias partes do mundo. Então, no Brasil, os primeiros relatos, então, da utilização de plantas de cobertura, com os primeiros registros técnicos e científicos, então, eles datam aí de 1919, então, realizados por Dutra. Onde nessas obras, então, fica claro que o sucesso da utilização de plantas de cobertura, ele vai depender, então, da utilização dessas plantas de cobertura, dependendo da escolha da cultura que a gente pretende beneficiar. Então, se eu vou utilizar uma cultura da soja, cultura do milho, eu devo utilizar uma cultura de plantas de cobertura que tenham benefícios ecossistêmicos que beneficiem, então, a cultura da soja ou do milho. Por exemplo, se eu utilizar uma leguminosa antecedendo a cultura da soja, eu posso ter alguns efeitos negativos sobre a fixação biológica de nitrogênio. Então, isso é o que a gente não quer. E a gente tem que conduzir, então, a utilização das plantas de cobertura, principalmente na utilização de mix, para proporcionar maiores benefícios, então, ao sistema produtivo e aumento de produtividade. Então, ao longo do tempo, a gente verifica aqui, nesse histórico, que nós temos dois conceitos, né? Adubos verdes e plantas de cobertura. Então, qual a diferença entre esses dois termos? Historicamente, então, adubos verdes, ele apresenta uma visão mais química da utilização de plantas de cobertura, onde era necessária, então, a incorporação dessas plantas de cobertura no sistema produtivo, sendo mais indicada, então, a utilização de fabáceas. Então, essa visão mais química, mas com o tempo, então, as plantas de cobertura, elas passaram, então, com a adoção do sistema de plantio direto, a serem utilizadas, então, para prover a cobertura do solo. Então, nesse caso aqui, como com o passar do tempo, a gente tem modalidades e aplicações diferentes das plantas de cobertura, então, adotou-se um novo conceito, que é mais integral e holístico, e abarca, então, todas essas características e os benefícios das plantas de cobertura, que elas promovem, então, o sistema produtivo. Então, a gente percebe, é uma evolução de conceitos, sendo, então, plantas de cobertura um conceito mais integral e holístico, é mais amplo. Então, um adubo verde é uma planta de cobertura e uma planta de cobertura é um adubo verde. Então, um conceito bem simples e prático de plantas de cobertura, que a gente gosta muito de utilizar, é que planta de cobertura é toda e qualquer espécie, então, utilizada com a finalidade de cobrir o solo. Então, em relação às modalidades de cultivo, aqui não vou focar muito nos benefícios das plantas de cobertura, porque eu quero focar mais na questão da viabilidade, então, a gente vai passar mais rápido em relação às características físicas, químicas e biológicas das plantas de cobertura. Então, em relação às épocas, nós temos aqui duas épocas principais, então, que são as épocas de primavera-verão e outono-inverno. E aqui também tem surgido com muita força uma modalidade intermediária, então, de utilização das plantas de cobertura. Em relação à época de primavera-verão, então, são espécies que são semeadas de setembro até janeiro-fevereiro, então, quanto mais cedo elas forem semeadas, maior vai ser o potencial de produção de matéria seca e capacidade de aporte de nitrogênio. No entanto, nessa época, elas têm uma forte competição com as culturas comerciais, principalmente soja e milho, então, por esse motivo, elas têm uma baixa aceitabilidade, então, pelos produtores. Já a modalidade, então, de espécie de cobertura de outono-inverno, ela tem uma maior aceitabilidade entre os produtores, principalmente porque aqui ela tem menor competição, então, com as culturas comerciais. Então, ela vai ter uma competição com o trigo, mas aqui na nossa região, muitas vezes, algumas áreas elas permanecem em pousil e o produtor, então, utiliza principalmente a cultura da aveia no inverno, aqui para fazer a cobertura do solo. E, como comentado, então, essa modalidade aqui, ela tem tido um aumento de interesse pelos produtores, que é uma modalidade onde o produtor objetiva atrasar a semeadura das espécies de primavera-verão e adiantar, então, a semeadura das espécies de outono-inverno. Não são todas as espécies que a gente consegue fazer isso, mas nós temos algumas espécies de inverno que têm um bom comportamento nesse período de safrinha aqui. Um exemplo, então, o produtor alguns dias de Curitiba, em função do aumento dos custos com fertilizantes, ele nos procurou, então, porque ele queria utilizar espécies com fixação biológica de nitrogênio e ciclagem de nitrogênio, antecedendo a cultura do trigo, principalmente, para reduzir o custo com fertilizante uréia. Então, ele queria utilizar ervilha forageira e nabo. A gente recomendou a utilização de uma gramínea também junto para que esse solo ficasse protegido por mais tempo com a permanência de resíduos, mas o objetivo dele é utilizar essas espécies e suprimir totalmente, então, a adubação nitrogenada na cultura do trigo. Então, quais são as principais espécies de primavera e verão? E aqui, então, em relação a essas espécies, eu trago algumas fotos e essas fotos aqui são da nossa unidade demonstrativa em dois vizinhos que nós conduzimos, então, de 2010 até 2019 e 2020. Então, os dados são até 2019. Nós temos aqui entre as principais espécies estivais, então, as três crotalárias, a juncia, expectáveis e a ocroleuca. Em relação à crotalária juncia, então, entre as crotalárias é que apresenta um desenvolvimento mais rápido. Então, quando se fala em questão de desenvolvimento e também produção de matéria seca e o porte dela, ela tem um porte superior e uma produção de matéria seca superior, então, à crotalária e ocroleuca e à crotalária expectáveis. O porte da juncia vai variar de dois a três metros de altura. Na fase inicial, então, ela tem esse crescimento rápido, mas ela não tem uma boa taxa de cobertura do solo. Mas ela compensa essa menor taxa de cobertura do solo porque ela tem um bom efeito supressor e alopático das plantas daninhas. Então, a gente percebe que mesmo entrando luminosidade no interior das parcelas aqui, nós temos baixa incidência de plantas daninhas. Aqui uma foto da crotalária e ocroleuca, então, da nossa unidade demonstrativa. Então, nesse ano em questão, nós tivemos problemas com deficiência hídrica, tivemos baixa precitação, o que comprometeu, então, o desenvolvimento da crotalária e ocroleuca. Mas, nos demais anos, os nossos resultados mostram que ela tem um desenvolvimento um pouco abaixo da crotalária juncia em termos de produção de matéria seca e ciclagem de hidrogênio, mas, ela tem um bom potencial quando comparada com a crotalária juncia. Já a crotalária expectável, então, ela tem um desenvolvimento mais lento ainda quando comparada à juncia e ocroleuca. Tamanho aí vai variar de 0,6 metros a 1,5 metros. Ela tem uma substância chamada monocotrolina, que ela é tóxica, então, para os equinos, então, cuidado em relação à utilização dessa expressa para a alimentação animal. Em relação à questão de viabilidade dessas plantas, de cobertura, em relação a essas três crotalárias, a crotalária juncia é uma espécie que ela apresenta uma alta demanda de sementes, principalmente para o centro-oeste, então, a gente tem muita dificuldade de fazer a aquisição dessa espécie aqui para a região sul. Então, a gente, esse ano, nem tinha semente de crotalária juncia, o que ocasionou, então, a migração da demanda de crotalária juncia para a crotalária ocroleuca. Então, a crotalária juncia normalmente é a densidade de 25 kg por hectare, quilos de semente e o preço acima de 20 reais, o que vai te dar um custo para você implantar um hectare aqui, em torno de 500 a 600 reais. Já a crotalária ocroleuca, em função desse aumento da demanda dela, nós tínhamos o preço dela 8,40, mas, ultimamente, então, a gente tem comercializado a um preço de 19 reais o quilo. Já a crotalária expectáveis, também está no mesmo preço de 19 reais o quilo e a densidade são de 15 kg por hectare. Quando a gente compara a viabilidade da utilização dessas três e considerando o potencial de produção de matéria seca e ciclagem de nitrogênio, a crotalária ou a croleuca, então, ela vai ter um menor custo porque a densidade dela é em torno de 10 kg por hectare. Então, o nosso custo de implantação vai gerar em torno de 190 reais. Se a gente considerar a cultura da aveia, 90 kg por hectare a 2 reais vai ser o mesmo custo em torno de implantação da cultura da aveia. Mas aqui você tem um benefício ecossistêmico muito maior que é a questão da fixação biológica de nitrogênio. Em relação às mucunas, nós temos então três espécies mucuna cinza, mucuna preta e mucuna nã. Então, em relação às mucunas cinza e mucuna preta são espécies de hábito de crescimento indeterminado, ou seja, após o florescimento elas continuam crescendo e se desenvolvendo e isso confere então maior capacidade de produção de matéria seca já a mucuna nã ela tem hábito de crescimento determinado, ou seja, após o florescimento ela cessa seu crescimento. Então, a produção de matéria seca da mucuna nã vai ser menor quando comparada a essas outras duas espécies. Em relação a densidades de semeadura e custo dessas espécies, normalmente no mercado nós temos nesses últimos anos somente disponibilidade de mucuna cinza, mucuna preta e mucuna nã é muito difícil encontrar semento no mercado e o preço da mucuna cinza então ela é muito variável variando aí de 12 até 25 reais o quilo então o custo de implantação é que pode variar até 500 reais por hectare. Mas elas têm um bom desenvolvimento de solos que tenham teores elevados de alumínio e ela também apresenta aí fator de reprodução negativo para os nematóides formadores de galhas. labilabin tem uma cultura que tem origem na África das nossas condições aqui a gente percebe que ele tem um bom desempenho em termos de produção de matéria seca e também ciclagem de nitrogênio inicialmente então o labilab ele apresenta um desenvolvimento inicial lento então a gente tem que controlar plantas daninhas e também ele é muito atrativo para diabróticas então se inicialmente tiver um ataque de diabróticas nós temos que controlar porque em função da baixa quantidade de folha ser comprometido então essas folhas inicialmente vai comprometer então totalmente a sua produção de matéria seca mas passada então essa fase inicial aqui ele apresenta um desenvolvimento até mesmo superior às mucunas pelo que a gente tem percebido ali para as nossas condições então ele crescia tinha o embaraçamento então ele subia até sobre as espécies de mucuna um desenvolvimento até mais agressivo do que as mucunas em relação a densidade então vão cerca de 50 quilos por hectare e ultimamente a gente não tem encontrado essa semente no mercado feijão de porco então uma espécie aqui que ele tem um crescimento um porte até um metro e meio de altura um metro e vinte de altura ele tem como característica então apresentar as folhas bem grandes o crescimento inicial dele é lento até os 30 dias mas a grande diferença dele é que ele investe bastante então em raiz então nesses primeiros 30 dias ele investe no sistema radicular em profundidade e após esses 30 dias então ele começa um desenvolvimento muito vigoroso entre as produções de matéria seca é uma das mais elevadas que nós temos aqui para nossas condições chegando aí até em anos com boas condições climáticas até 9 toneladas de matéria seca acumulando aí próximo a 290 quilos de nitrogênio no entanto um ponto negativo em relação ao feijão de porco é o tamanho da semente que dificulta a sua semeadura mecanizada no sistema de produção e a sua alta densidade então vai ser cair de 100 quilos de semente por hectare a semente tem o tamanho de 1 centímetro até 1,5 centímetro então é muito difícil fazer a semeadura de forma mecanizada dessa espécie a gente tem encontrado feijão de porco no mercado desde 12 reais o quilo até 25 reais o quilo mas se a gente considerar logicamente a fixação biológica de nitrogênio ele compensa muito porque se a gente considerar um custo aqui de 12 reais então 1.200 reais por hectare e uma fixação em torno de 200 quilos nós vamos ter um custo de aproximadamente 6 reais por quilo de nitrogênio que ele faz a fixação já a ureia então se a gente fazer esse comparativo ela tem um custo hoje segundo dados da Conab em torno de 5 mil reais a tonelada vai dar um custo em quilos de ureia de 11 reais por quilo então está muito mais em conta do que você comprar a ureia só basta então as condições para nós conseguirmos utilizar essa espécie no centro de produção desenvolvimento de semeadoras que consigam fazer a semeadora dessa espécie em relação ao guandu nós temos as duas espécies guandu herbóreo e guandu anão guandu herbóreo ele é mais utilizado como barreira vegetal ele tem uma característica de se perenizar então de um ano para o outro ele fica sempre verde durante o ano inteiro então por isso ele é mais utilizado como essa barreira vegetal o guandu anão ele tem um porte menor ambos então tem o desenvolvimento inicial lento então a gente tem que cuidar a questão de plantas daninhas então na unidade demonstrativa que a gente tinha que manter limpo a unidade demonstrativa para evitar essa competição e o guandu anão então é mais recomendado para a utilização em consórcio com o milho aqui então uma foto da unidade demonstrativa isso tirado aqui no ano de 2012 então nesse primeiro ano nós tínhamos somente três épocas de semeadura dezembro, janeiro e fevereiro e posterior a 2012 a gente colocou mais duas épocas então uma época de outubro aqui uma época mais cedo e uma época mais tarde no mês de março aqui a gente percebe claramente a redução da produção de matéria seca da crotalária então as crotalárias em geral elas têm como característica maior sensibilidade ao fotoperíodo então elas têm essa redução mais acentuada conforme mais sardinha então for a época de semeadura então aqui em relação aos dados que nós temos durante esses dez anos de condução dessa unidade demonstrativa então para exemplificar essa tabela aqui em cima nós temos as épocas de semeadura desde novembro até março embaixo nós temos o ciclo médio então das plantas de cobertura com as quais nós realizamos o manejo dela ou avaliação da produção de matéria seca embaixo então nós temos os dados aqui relativo ao número de anos que nós avaliamos geralmente as épocas aqui de novembro e dezembro a gente fazia avaliação de produção de matéria seca no mês de março aí pelo dia 15 de março e as últimas três épocas então a gente fazia avaliação da produção de matéria seca no mês de maio aqui para facilitar o nosso entendimento eu coloquei a coloração em verde para as espécies então até a época de semeadura que elas podem ser indicadas para a semeadura aqui na nossa região então aqui em geral as crotalárias claro que a gente vai ter que levar em consideração a questão que nós utilizamos essas espécies aqui todos os anos então sem rotação de cultura então quando a gente cultiva a mesma espécie por vários anos a gente tem um comprometimento aí do desenvolvimento dessas espécies então aqui a gente tem que considerar isso então a questão da crotalária ocroleuca aqui já no mês de janeiro ela já apresentou uma redução muito acentuada da produção de matéria seca mas considerando esse efeito ao longo dos anos nós podemos considerar então que elas são espécies adequadas aqui para a nossa região para ser utilizada então até 15 de janeiro assim como a mucundanã que tem um hábito de crescimento indeterminado e o guanduanão então são espécies recomendadas até 15 de janeiro já as demais espécies aqui feijão de porco labilabi a mucuna preta a mucuna cinza e o guandu arbóreo a gente tem a possibilidade analisando aqui a produção de matéria seca deles ser semeados até o mês de fevereiro até dia 15 de fevereiro então a gente observa que para essas espécies até 15 de fevereiro feijão de porco aqui nós temos acúmulo de nitrogênio variando de 140 quilos e 75 quilos então essa quantidade de nitrogênio é uma quantidade ótima pensando aí na capacidade de acúmulo de nitrogênio das espécies de inverno nós temos espécies de inverno com um acúmulo até um pouquinho inferior a isso aqui e nós temos um bom desempenho produtivo do milho na sequência então considerando esse cenário então essas espécies poderiam ser utilizadas até essa época de fevereiro época de março aqui totalmente inviável então a semeadura nessa época e épocas aqui mais cedo claro como você está adiantando a semeadura vai ser mais viável então a utilização dessas espécies mas aqui então a gente tem uma alta competição com as culturas comerciais e não seria então do interesse do produtor então aqui nós temos um experimento de verão onde nós avaliamos então essas espécies aqui antecedendo a cultura do milho nós semeávamos então essas espécies aqui no mês de fevereiro então justamente a época aí em que a maioria das espécies tinham desenvolvimento adequado então 15 de fevereiro em parcelas aqui de 5 por 10 metros e na cultura do milho então a gente fazia a subdivisão das parcelas em com e sem nitrogênio aqui a gente percebe que não tem muita diferença na coloração em com e sem nitrogênio para as espécies estivais então elas são espécies com maior capacidade de aporte de nitrogênio e por isso não tem muita diferença ao lado aqui esse elemento de inverno então a gente vê que tem algumas diferenças mas esse aqui eu vou abordar posteriormente então falar mais sobre a viabilidade desses sistemas de plantas de cobertura hibernais em relação a produção de matéria seca e para a gente não se alongar muito eu vou destacando principalmente aqui esses dados em relação a feijão de porco e lab-labi então nós temos dados aqui de apenas 2 anos esse é um experimento conduzido por um outro estudante que conduziu esse experimento então durante 2014 que fez a sua defesa em 2014 os dados que nós temos de feijão de porco a produtividade então em 2012 foi de cerca de 5,6 mas nós percebemos aqui nesse tratamento que nós chegamos até 9 com média de 8,4 megagramas já o lab-labi ele teve uma produção estável então ao longo dos anos em torno na média de 5 megagramas ao longo desses dois anos em relação ao nitrogênio acumulado então a gente verifica que o feijão de porco é uma das espécies com maior potencial de acumular nitrogênio então chegando aqui em 2013 a 292 quilos e o lab-labi variando de 104 até 167 quilos de nitrogênio por hectare então como que foi a liberação desse nitrogênio então para a cultura do milho nesses anos que nós avaliamos e aqui eu coloco principalmente essa questão de liberação de nitrogênio aos 30 dias porque mais ou menos aos 30, 35 dias é a fase então que o milho está próximo da aplicação de ureia então fase V4 V5 e a gente faz então a aplicação de ureia se a gente considerar então essa liberação de nitrogênio aqui do lab-labi de 82 quilos nós temos uma quantidade aqui em torno de 3,5 sacos de ureia por hectare já para o feijão de porco aos 30 dias nós temos uma liberação de 5 sacos de ureia por hectare se a gente considerar por alquere essa quantidade vai subir para 12 sacos de ureia por alquere já que no ano de 2013 em função da maior produção de matéria seca então nós tivemos maiores quantidades de nitrogênio liberado a gente teve uma liberação mais escalonada aqui em 2013 aqui ela foi mais aos 30 dias e aqui ela foi tendo uma liberação mais escalonada até os 120 dias então aqui os 120 dias o lab-labi liberou cerca de 120 quilos de nitrogênio e o feijão de porco então liberou cerca de 227 quilos de nitrogênio o que dá aqui em torno de 10 sacas de ureia por feijão de porco ou 24 sacas de ureia por hectare então uma quantidade muito alta de nitrogênio e claro que somada a adubação de ureia que nós colocamos no sistema vai chegar aí a mais de 400 quilos de nitrogênio por hectare então aqui os dados de produtividade de milho então cultivados sobre essas plantas de cobertura e aqui um outro ponto que eu coloco então para ter uma explicação em função dessa produtividade geralmente a gente esperaria uma produtividade maior com a adubação nitrogenada mas aqui a nossa adubação de base nesses primeiros anos do experimento ela está sendo limitada então para um teto de 6 megagramas então o limitador aqui não é o nitrogênio mas sim a nossa adubação de base que a gente vai fazendo de maneira escalonada durante esses 10 anos então a gente tem produtividade aqui para o feijão de porco desculpe para o milho sobre o feijão de porco de 7 megagramas e com o nitrogênio de 7,9 então estatisticamente não tem diferença em nenhum dos anos agora passando aqui para as principais espécies de outono e inverno aqui a gente vai passar rapidamente comentando algumas características mas mais relacionadas à questão de disponibilidade então de cultivários no mercado a aveia preta é uma das espécies então mais utilizada pelos produtores e a gente tem trabalhos de melhoramento genético muito mais abrangente para essa espécie do que para as outras espécies de inverno então aqui a gente tem cultivares com diferentes ciclos desde aí 75, 80 dias até 130, 140 o que dá maior flexibilidade então da utilização dessa espécie no sistema de produção então se a gente quer utilizar uma espécie com 75 dias numa janela a gente pode utilizar uma aveia crioula ou uma uma taura ou uma ciclo mais avançado uma IPR61 e para a nossa região aqui a mais utilizada é a BRS139 então o ciclo variando até 100 dias para o seu manejo em relação ao azevem essas são as espécies que nós temos então no nosso experimento o azevem nós temos ele mas aqui na nossa região no Paraná é uma espécie que ela não é muito utilizada principalmente em função dos produtores terem um receio que ela se torna então uma planta infestante ela é utilizada então mais no Rio Grande do Sul principalmente para pastejo e fenação e um cuidado que a gente sempre coloca que a gente teve esse problema em nosso experimento em dois vizinhos é a questão do envelopamento da semente então se a gente não fazer um manejo adequado da edificação de 20 a 30 dias antes da semeadura da cultura do milho então quando a gente fizer a semeadura essa quantidade de raízes muito grande que ele tem faz o corte do solo e ele forma um tapete e esse tapete então volta sobre a semente de milho e o milho não consegue emergir tem muita dificuldade as outras sobre os outros tratamentos o milho emergia muito bem e aqui então sobre a parcela de azeven nós tínhamos um retardamento dessa emergência e posteriormente então nós tínhamos um ataque de pragas ainda então a população de plantas dele ele era reduzido em função dessa dificuldade o centeio então é uma espécie que ela tem um benefício ecossistêmico muito importante para o sistema e que às vezes ele não é levado muito em consideração mas ele tem a liberação de substâncias psíquicas que fazem a solubilização de fósforo então quando faz essa solubilização de formas de fósforo que não estão disponíveis para a cultura comercial ele faz a solubilização absorve essa forma de fósforo e posteriormente então durante sua decomposição ele faz essa liberação para a cultura comercial que aumenta então os teores de fósforo no solo e a gente vai ver que nós temos respostas da utilização do centeio principalmente quando a gente utiliza adubação nitrogenada então é um fator diferencial como a gente tinha uma dose de adubação de base limitada o centeio que tinha maior liberação de fósforo aqui na questão da ciclagem então ele proporcionou maior incremento de produtividade ao longo dos anos como a gente vai ver posteriormente e vilhaca comum em relação a sua utilização aqui na nossa região uma questão para aumentar a sua viabilidade é em relação à época de semeadura e nosso experimento em função do delineamento experimental e também das épocas de semeadura a gente colocava ela aí próximo a 15 de maio às vezes atrasava um pouquinho a semeadura e quando ela atrasa a semeadura quando ela chega no momento de manejo lá final de agosto e início de setembro ela não está no seu auge de produção de matéria seca então a gente tem uma perda em torno de 1 megagrama de matéria seca que ela poderia estar adicionando no sistema e mais aí de 35 quilos de nitrogênio que a gente está perdendo então se a gente colocar ela um pouquinho antes aí final de abril início de maio a gente vai conseguir ter uma porta aí de mais de uma tonelada de matéria seca a mais e aí em torno de 35 quilos a mais de nitrogênio por hectare nabo forageiro então uma importante espécie recicladora de nitrogênio no entanto às vezes o produtor tem alguma restrição em função dele ser conhecido em função das doenças Rio Grande do Sul na década de 70 80 ele era muito utilizado mas sem rotação de cultura então o que ocasionava aqui o aumento de esclerotina e principalmente no nosso experimento então como a gente tem ele utilizando aí há 10 anos então a gente verificou uma redução da produção de matéria seca dele ao longo do tempo principalmente então em função dessas doenças então ele é uma cultura muito interessante e ele pode ser utilizado em rotação de cultura para reduzir esse efeito então em relação às doenças e principalmente então nos sistemas consorciados então quando você consorcia os sistemas você tem diferentes espécies e aí você aumenta então a sanidade dessa mistura em geral você tem menos doenças e ataques de pragas nas plantas de cobertura em relação ao tremoço branco ele é uma cultura que apresenta um bom potencial de produção de matéria seca de 4 a 5 megagramas mas a questão de utilização de sementes dessa espécie ele tem uma densidade muito alta geralmente em torno de 100 quilos e o preço dele vai gerar em torno de 7 reais e 50 então para você utilizar ele no sendo de produção quando a gente compara com as outras espécies ele tem um custo muito elevado e para verificar se ele tem viabilidade a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada então da sua viabilidade considerando o nitrogênio que ele vai liberar para a cultura do milho aqui eu coloco então a foto do experimento de inverno que nós temos conduzido lá desde 2010 mostrando então os tratamentos que nós utilizamos mostrando aqui também as espécies de tremoço e ervilhaca então a gente vê na coloração do milho aqui que elas têm o milho tem uma coloração mais esverdeada então não é tão amarelo indicando que esses sistemas têm maior potencialidade de fornecer nitrogênio para o milho até mesmo o sistema aqui com o sorciado triplo ele tem uma coloração mais esverdeada também então o instrumento realizado em delineamento de blocos ou acaso em parcelas subdivididas que a gente adicionava então as doses de nitrogênio aqui são os tratamentos que nós utilizamos então e as densidades de semeadura é sempre feita a semeadura no mês de maio então para a questão de avaliar o potencial dessas espécies a gente não poderia colocar outras espécies no período de safrinha então a gente utilizou 10 anos desse sistema somente com sucessão de plantas de cobertura e milho aí mais recente em 2019 a gente passou a utilizar então o trigo mourisco aqui no nosso período de safrinha as plantas de cobertura então sem adubação de base ou cobertura se desenvolvem então até o mês de agosto onde então a gente realiza o manejo dessas plantas de cobertura e faz a semeadura da cultura do milho na sequência aqui uma foto da aplicação de nitrogênio então a gente divide as parcelas e coloca uma linha de cima a baixo justamente delimitando as parcelas para a gente fazer então a aplicação da adubação nitrogenada nas entrelinhas da cultura do milho geralmente próximo à fase V4 mas em alguns anos em função das condições climáticas então a gente tinha passava um pouquinho da fase e a gente realizava um pouquinho mais tarde essa aplicação de ureia em relação à produção de matéria seca das plantas de cobertura então aqui são dados absolutos de 10 anos então o somatório das produções dos 10 anos então por isso que a gente vai ter aqui dados de 31 28 megagramas de matéria seca então se dividido por 10 nós temos a média anual aqui então o primeiro dado interessante que a gente chama atenção aqui em relação ao tremoço que na interação entre os sistemas nós temos aqui que o tremoço ele apresentou menor produção de matéria seca na ausência de N mineral então isso como eu tinha comentado anteriormente algumas espécies de fabáceas elas têm um efeito negativo então sobre maior disponibilidade de nitrogênio eu tenho um tremoço que a gente verificava a campo que ele sempre apresentava um porte aí de 10 a 15 centímetros menor quando comparado ao tremoço na ausência de N mineral então quando a gente tem maior disponibilidade de nitrogênio independente da planta ela vai preferir pegar o nitrogênio do solo onde ela tem menor gasto energético então se ela pega do solo e tem menor gasto energético ela não vai preferir fazer a fixação biológica porque ele tem aquele nitrogênio e mais fácil acesso no entanto com o passar então do ciclo vai se aumentando a demanda de nitrogênio da planta e numa fase mais adiante então que essa demanda aumenta muito o nitrogênio do solo não é o suficiente para atender essa demanda e o aparato fotossintético lá de fixação biológica ele não consegue suprir essa demanda o que nós temos aqui então é a diminuição da produção de matéria seca em relação ao sistema corvilhaca aqui a gente não percebe esse efeito pode ter alguma questão relacionada então as bactérias do solo que são diferentes bactérias em relação a cada espécie em relação a produção de matéria seca total que é o ponto mais interessante aqui a gente percebe que os sistemas consorciados eles tiveram as maiores produções de matéria seca mas não diferiram então do sistema com aveia na literatura a gente observa então que possivelmente na maioria das vezes os sistemas consorciados eles apresentam maior produção mas essa aqui não é a maneira correta de você fazer essa comparação nós devemos utilizar a produção de matéria seca da espécie dentro do consórcio para comparar com a produção de matéria seca da espécie da aveia solteira isso a gente tem que dividir então a produção de matéria seca de cada espécie pela densidade de semendura que a gente utilizou de cada espécie aí sim a gente consegue dizer essa espécie ela teve sinergia no sistema ou não mais à frente então a gente vai entrar um pouquinho mais aprofundado em relação a avaliação dessa sinergia então dos consórcios a gente percebe então que teve a mesma produção de matéria seca mas a questão para o sistema de plantio direto aqui a grande vantagem da utilização dos consórcios é essa maior capacidade então da adição de nitrogênio então em relação a aveia nós tínhamos uma quantidade muito maior mas não diferiu dos sistemas com fabáceas justamente então em função dessa fixação biológica de nitrogênio mas a questão aqui se eu adicionar essa quantidade uma matéria seca com essa quantidade de nitrogênio a questão de conversão de matéria seca e matéria orgânica ela vai ser muito mais fácil então eu vou aumentar minha matéria orgânica muito mais rápido em relação a utilizar somente uma aveia então quanto mais equilibrada a relação carbono-nitrogênio maior vai ser a facilidade com que os micro-organismos do solo vão transformar minha matéria seca em matéria orgânica no solo em relação a produtividade então ao longo desses 10 anos no desenvolvimento da interação a gente percebe que todos os sistemas aqui na presença de N mineral eles tiveram maior produtividade nas doses aqui claro vai ter maior produtividade porque o nitrogênio é um fator limitante então você teve maior produtividade aqui na presença de N mineral mas a gente utiliza principalmente para comparar a questão de fornecimento de nitrogênio os dados aqui então na ausência de N mineral e um ponto interessante aqui que a gente não esperava é que o sistema consorciado ele proporcionou então produtividade de milho esteticamente igual aos sistemas com ervilhaca e tremoço embora ele tenha uma relação carbono-nitrogênio maior mas o acúmulo de nitrogênio dele é maior em relação a ervilhaca e o tremoço então ele tem uma liberação nos dados que nós temos ele tem uma liberação superior 85 kg sistemas com ervilhaca e tremoço aproximadamente 60 kg de nitrogênio por hectare de liberação mas como ele tem uma relação carbono-nitrogênio maior ele tem uma imobilização então ele vai ficar um pouquinho abaixo desses sistemas com ervilhaca e tremoço na questão de capacidade de fornecer nitrogênio para o milho mas esse é um dado muito interessante em relação a consorciação então utilizando três espécies aveia, ervilhaca e nabo que nós vamos comentar um pouquinho mais à frente na sequência então os sistemas com aveia, ervilhaca e nabo foram os sistemas que apresentaram a maior produtividade ao longo desses 10 anos aqui nós fizemos então uma avaliação dessa produtividade como que foi o comportamento dessa produtividade então aqui nesse retângulo nós temos os sistemas com poás então o incremento de produtividade ao longo desses 10 anos ele foi nulo para esses sistemas então com aveia centeio e azevem já os sistemas aqui que nós temos sistemas com fabáceas os consórcios e o nabo nós percebemos então um incremento de produtividade ao longo dos anos maiores então para os sistemas com fabáceas ervilhaca e o tremoço já na presença do N mineral então como o nitrogênio não é mais limitante a gente observa aqui um incremento mais acentuado dessa produtividade ao longo dos anos sendo essa curva aqui que eu estou mostrando é uma curva de incremento de produtividade para a cultura do centeio então ele mostra uma tendência de aumento de profundidade de produtividade com o passar dos anos aqui só uma análise comparativa eu coloco então essa evolução de produtividade das plantas de cobertura na ausência de N mineral comparado então a média brasileira e também a média paranaense então a gente observa aqui que mesmo sem nitrogênio nós temos esse incremento de produtividade das plantas de cobertura aqui que proporciona um milho então maior do que a média brasileira e para os sistemas com fabás então quase é similar à média paranaense aqui a média paranaense fica em torno de 8,2 a 8,5 megagramas essa é uma média que então é o período de safra quando nós comparamos então os sistemas adubados os incrementos então são superiores à média brasileira e também na maioria aqui superiores à média paranaense então demonstrando que as plantas de cobertura elas têm um efeito do incremento de produtividade ao longo dos anos no sistema de produção então aqui a gente tem que considerar qual é o real incremento então de produtividade em função de cada planta de cobertura então para a gente verificar qual foi esse real incremento nós temos que descontar o efeito da adubação de base e também do material genético que nós utilizamos no caso milho então que nós temos aumento da produtividade em função desses fatores então nós utilizamos aqui a aveia então não tem a produtividade então nós descontamos a produtividade da aveia dos demais sistemas para a gente obter somente o efeito de cada planta de cobertura então os sistemas com ervilhaca e tremoço foram os sistemas com maior incremento então em torno de 4,5 a 4,8 megagramas na sequência então o sistema consorciado triplo nabo e o consorciado duplo então seguindo a ordem de capacidade de fornecimento de nitrogênio para a cultura do milho um outro ponto interessante aqui que na presença do N mineral como havia comentado em relação a capacidade do centeio na ciclagem de fósforo nós temos aqui para o centeio então o maior incremento entre sistemas de cobertura mesmo na presença do N mineral então como aqui a nossa adubação de base era limitante o fator ciclagem de fósforo aquilo foi diferencial para que nesse sistema o milho apresentasse maior incremento de produtividade e na sequência aqui então o sistema consorciado triplo com a vervilhaca que o NABO proporcionou então maior incremento de produtividade em relação à utilização das plantas de cobertura a gente verificando os dados assim é fácil dizer que tem viabilidade e que tem boa produtividade mas nós sempre devemos então levar em consideração uma análise de viabilidade econômica da utilização dessas plantas de cobertura e aqui para nós fazer essa avaliação nós temos somente dose de 0 e 180 mas aqui a gente fez cálculos porque nós adicionamos uma terceira dose e conseguimos então calcular o equivalente ureia dessas plantas de cobertura então sistemas com aveia ervilhaca e consórcio triplo nós temos o equivalente ureia variando aí de 102 a 129 quilos e os sistemas então com ervilhaca e tremoso de 175 a 161 quilos de ureia por hectare então aqui embaixo explicando nós temos o lucro líquido claro que aqui eu só considerei os custos que se diferenciam entre os tratamentos ou seja aqui nós temos custo com ureia e custo de aplicação e custo da semente das plantas de cobertura e aqui então somente o custo da semente das plantas de cobertura nós vamos ter o lucro em cada tratamento e aqui nós vamos ter o lucro onde nós consideramos que nós não estamos aplicando esse nitrogênio aqui fornecido pelas plantas de cobertura então nós avaliamos aqui 0 menos 180 para ver se tem viabilidade de você só utilizar planta de cobertura e não utilizar do bastão nitrogenado e a gente verifica aqui que nenhum dos sistemas apresentou viabilidade porque a gente não está considerando esse benefício ecossistêmico de fornecimento de nitrogênio então o mais próximo que chegou aqui de apresentar uma viabilidade nula no caso seria 0 foi o sistema com ervilhaca mas então não é viável você utilizar a planta de cobertura e não complementar a adubação posteriormente então para isso a gente faz esse cálculo de viabilidade em relação ao nitrogênio equivalente porque nós temos que adicionar um pouco de adubação nitrogenada então quando a gente faz essa consideração então nós vamos descontar aqui o nosso lucro líquido do sistema com a vervilhaca em relação a dose 0 então isso aqui para todos os sistemas e nós verificamos então que nós temos viabilidade dos sistemas consorciados e também dos sistemas com fabaces aqui e do sistema com nabo o nabo ele está proporcionando viabilidade aqui nessa condição porque o custo da semente na época que nós realizamos essa palhação então o custo de 2010 a 2019 o custo dele era um pouco inferior então tinha um custo de 4 reais do quilo da semente então por isso que ele ainda está sendo viável mesmo sendo uma espécie que não tem fixação biológica de nitrogênio mas a questão que fica nós temos viabilidade então da utilização das plantas de cobertura mas em relação ao sistema usual então utilizado para os produtores nós temos que comparar em relação ao custo de aquisição para fazer essa comparação nós subtraímos então o nosso lucro de cada sistema aqui em relação à utilização do sistema produtivo onde eu utilizo o milho sobre a aveia mais 180 kg de nitrogênio então fazendo a subtração aqui do meu lucro em relação ao da aveia aqui nós vamos ter o retorno desses sistemas em relação à utilização da aveia a gente percebe novamente aqui que os sistemas consorciados eles apresentam um retorno econômico maior do que a utilização do sistema com aveia o milho produzido sobre a aveia mais 180 kg de nitrogênio assim como os sistemas então com fabáceas e o nabo aqui ele também continua apresentando um retorno líquido positivo mas de apenas 7 reais então essa avaliação ela foi feita de 2010 a 2019 e nós temos uma mudança de cenário muito grande a partir de 2020 então temos um aumento muito acentuado no preço das plantas de cobertura em função da alta demanda e também temos um aumento acentuado do fertilizante nitrogenado então aqui eu coloquei uma outra avaliação considerando esse novo cenário então para março aqui de 2022 os custos das plantas de cobertura e também o custo da ureia então nós temos um aumento de custo de ambos então são os principais fatores que vão regular então a viabilidade econômica e novamente destacando então a viabilidade em relação à utilização de plantas de coberturas em relação à aveia a gente percebe que nós temos um aumento dessa viabilidade tanto para os sistemas consorciados como para o sistema aqui nesse caso eu acho que eu me enganei antes o sistema com tremoço ele não teve viabilidade anteriormente e já vou explicar então o motivo então em função dessa falta de viabilidade então que os sistemas consorciados eles apresentaram um aumento dessa viabilidade assim como o sistema com ervilhaca já o sistema com tremoço e nabo ele não apresentou viabilidade porque logicamente em função da alta densidade de semente e o aumento do preço passando de 4,50 para 7,50 o quilo da semente aumentou muito o custo de aquisição embora o nitrogênio também tenha aumentado de preço de 2020 então o preço estava cerca de 2,20 o quilo e agora ultimamente 5 reais o quilo mas mesmo com esse aumento em função do elevado custo do tremoço aqui ainda ele não foi viável de ser utilizado no sistema produtivo então a gente verifica aqui que os sistemas consorciados além de eles apresentarem viabilidade seriam os mais recomendados porque a gente está proporcionando tanto proteção do solo como liberação de nitrogênio para a cultura do milho e aqui vem um ponto importante então por que que o pessoal está tendo muito interesse pela utilização do consórcio de plantas de cobertura então nessa questão de avaliação se produz mais ou não se tem sinergia entre os consórcios a maneira correta então de analisar essa sinergia é você fazendo a comparação então da produção de matéria seca das espécies solteiras em relação a produção de matéria seca das espécies dentro do consórcio mas a gente para fazer essa comparação nós temos então que dividir a produção de matéria seca pela densidade de cima que nós utilizamos para obter então a produção de matéria seca por quilograma de semente utilizada então aqui nessa comparação nós temos as espécies solteiras nesse primeiro retângulo aqui nós temos a produção de matéria seca da espécie consorciada e a participação aqui de cada espécie dentro do consórcio assim como no consórcio triplo e aqui nós vamos ter então a produção de matéria seca por quilograma de semente utilizada e na análise comparativa aqui para o sistema com aveia ele produziu 47 quilos de matéria seca por quilograma de semente que nós utilizamos e quando nós consorciamos então ele teve um aumento dessa produção de matéria seca 74 no duplo e 61 no consórcio triplo então aqui a gente verifica que nós temos uma sinergia mas quando nós verificamos aqui a produção de matéria seca da ervilhaca ela produziu 52 no sistema solteiro e a gente observa então que teve uma redução da produção de matéria seca da ervilhaca no sistema consorciado então isso pode estar atrelado a proporção dessa espécie e a gente tem meios aí para conseguir analisar isso modificar essa proporção e fazer com que tanto a aveia como a ervilhaca apresentem maior sinergia produzir maior produção de matéria seca e acumular nitrogênio em relação à espécie solteira que eu também vou apresentar posteriormente aqui para o nabo nós percebemos então que nós tivemos um leve aumento de 140 para 178 quilos por hectare então por que que nós temos esse aumento de produção de matéria seca então isso aqui são fotos do experimento onde eu acho muito interessante então essa questão então eu tirei algumas fotos aqui nós temos nas flechas em azul as ervilhacas ervilhaca desculpe aveia e nabo nos sistemas consorciados então a gente percebe que o desenvolvimento dessas espécies ele é muito mais rigoroso quando a gente compara com o desenvolvimento das espécies cultivadas de forma solteira então a gente percebe aqui ervilhaca olha o tamanho das folhas então folhas muito inferiores já a ervilhaca consorciada ela tem maior sinidade uma coloração mais verde então isso é a sinergia que ocorre entre as espécies quando eu cultivo uma mesma espécie eu tenho uma maior competição entre a mesma espécie então eu tenho essa competição e tenho uma redução na produção de matéria seca mas quando eu faço a mistura eu reduzo essa competição entre espécies e vou ter uma competição entre espécies diferente mas uma competição mais fraca e isso estimula então essa maior produção de matéria seca elas conseguem aproveitar melhor o seu nicho ali que ela está utilizando energia luminosa para converter em produção de matéria seca então aqui como que a gente deve fazer esse processo de configuração no mix a gente tem que seguir alguns critérios técnicos o primeiro critério técnico como comentado no início da apresentação é o diagnóstico qual cultura nós pretendemos beneficiar nós devemos escolher as espécies combinando esses benefícios combinar os ciclos de florescimento e maturação porque a gente precisa num período que a gente consiga manejar essas espécies e que uma não esteja no florescimento e outra já na maturação fisiológica definir a proporção e nesse caso aqui muitas vezes entra a questão econômica às vezes uma recomendação mais direta para o produtor a gente leva em consideração essa questão econômica mas para você formular um produto para o mercado a gente tem que considerar mais o benefício e a eficiência dessa conversão do que a questão econômica então a gente pode utilizar aqui como critério quando a gente tem configuração de duas espécies no mínimo 60% de poácias e aqui a gente pensando também não somente produção de matéria seca da parte aérea mas também você adicionar matéria seca em profundidade matéria seca de raiz justamente para a gente aumentar a teor de carbono as poácias então elas têm um sistema radicular fasciculado e elas têm maior adição de matéria seca em profundidade e às vezes a gente tem um sistema com nabo ou outra espécie que tem uma elevada produção de matéria seca na superfície mas em profundidade que a gente não vê a gente não sabe qual produção de matéria seca então a gente tem que ter um critério para ter tanto produção de matéria seca em superfície como em subsuperfície então com três espécies no mínimo 50% de poácia com quatro espécies no mínimo 40% de poácia aqui um exemplo de configuração de mix que nós direcionamos então pode ser para a cultura soja, milho ou trigo e aqui nós estimamos a relação carbono-introgênio dessa configuração para a cultura de soja nós temos que estimar uma relação carbono-introgênio de 25 ou um pouquinho superior para a gente não ter uma liberação de nitrogênio muito alta no solo e com isso prejudicar então a questão da nodulação da soja então já tem estudos apontando então essa questão do efeito negativo na nodulação e para a cultura do milho então nós temos que utilizar uma estimativa de relação carbono-introgênio inferior a 25 então geralmente eu utilizo 21 ou 22 para fazer a configuração dos mix então aqui um exemplo básico da configuração de mix utilizando duas espécies então um exemplo mais prático e um ponto que nós devemos considerar nessa configuração é que nós devemos utilizar a área para fazer a configuração e não a gente avaliar a proporção de peso de semente dentro da mistura que eu vejo então muitos produtores fazendo isso e falando que tem muita aveia dentro da mistura claro que vai ter muita aveia porque a densidade da aveia é mais elevada então se a gente fazer um exemplo comparativo aqui eu vou utilizar 10 kg de nabo recomendação 15 kg por hectare ele vai cobrir uma área de 6.600 metros 66% da área e se eu utilizar a aveia para cobrir os outros 3.300 metros a densidade de 90 kg eu vou utilizar sobrou 3.000 vou utilizar 30 kg então minha densidade da aveia minha proporção da aveia vai ser muito maior do que a de nabo mas se eu for analisar em relação à área o meu nabo está cobrindo 6.600 metros então uma área muito maior então eu tenho que utilizar a questão para avaliar a proporção eu tenho que utilizar a área então aqui para a aveia eu utilizo a aveia em 0,6 hectares por regra de 3 então eu encontro aqui que eu tenho que utilizar 54 kg de semente e para a ervilhaca para cobrir uma área de 0,4 metros eu tenho que utilizar 16 kg de semente mistura final vai dar 70 kg e ainda aqui eu tenho que considerar germinação dessa minha mistura aqui um exemplo não sei se dá para visualizar bem mas é uma tabela que a gente faz a configuração então a gente vai colocar as espécies combinar os benefícios ecossistêmicos temos as épocas de florescimento então a gente coloca a espécie que tem o florescimento primeiro para ter uma noção de quando vai ter o início do florescimento dessa mistura temos as épocas aqui de maturação então nós devemos realizar o manejo entre florescimento e maturação normalmente aqui a gente consegue realizar esse manejo com 110 dias aqui nós temos então a densidade desse meador utilizado e nós temos aqui o somatório então é só uma questão de cálculo aqui que a gente utiliza a proporção em relação a essa densidade aqui nós consideramos a germinação de cada espécie nós vamos ter a recomendação aqui sem a utilização da germinação e a recomendação utilizando a germinação e aqui então a quantidade de área coberta por essa quantidade aqui recomendada com base nisso então aqui a gente faz uma outra fórmula e aqui a gente faz a configuração propriamente dita considerando a germinação e aqui a gente utiliza aquelas regras duas, três ou quatro espécies em relação em relação a quantidade de aveia ou de poássia na configuração então nesse exemplo aqui uma configuração para a cultura do milho não estou conseguindo visualizar bem aqui mas a gente coloca uma maior proporção de fabássia então justamente em função da fixação biológica de nitrogênio então 35% da minha área aqui ela está com com ervilhaca nós temos o nabo aqui com uma proporção de 22% e temos aqui somando centeio centeio aqui embaixo e aveia 43% da ocupação da área aqui nós temos o custo para a gente ter um parâmetro esse mix aqui custou então R$ 289,00 por hectare R$ 700,00 por alquilho e aqui nós temos os dados são dados médios de 10 anos que a gente utiliza aqui para fazer a estimativa então da relação carbono-introgênio então relação carbono-introgênio final próximo a 21 e aqui para o nabo desculpe para a soja a gente pode fazer a recomendação com as mesmas espécies somente então alterando aqui a densidade das espécies então a gente aumenta a quantidade de poácea justamente para aumentar essa relação carbono-introgênio aqui e nesse processo então quando você diminui a densidade de fabáceas você também vai reduzir o custo então o mix para a cultura da soja ele vai ser um mix com o custo menor quando comparado a cultura do milho então aqui a gente tem um mix com um custo de R$ 250,00 por hectare então após feito esse processo de configuração quando vai para o produtor a gente faz essa recomendação e o produtor utiliza lá na sua propriedade mas para a questão científica nós temos então que posteriormente avaliar a eficiência da nossa mistura ela teve sinergia ou não teve sinergia então aqui eu trago apenas um gráfico de um experimento que nós realizamos em 2021 onde nós avaliamos então essa eficiência de conversão de produção de matéria seca em função da densidade que nós utilizamos então nós fizemos aquele processo de configuração no mix tivemos então uma densidade de semeadura conforme a recomendação e aí nós utilizamos então doses de semeadura de 50, 75, 100 e 125% dessa dose aqui configurada e aí a gente tem que elaborar alguma maneira da gente verificar qual a melhor dose de semeadura aqui a gente não pode fazer por curva de máxima eficiência técnica e econômica porque no ponto de máxima aqui nós vamos no ponto de máxima produção nós vamos ter a menor eficiência então de conversão então nessa curva aqui nós temos a produção de matéria seca por quilograma de semente aqui nós plotamos então o nosso eixo aqui das densidades de semeadura justamente para ter um cruzamento dessas informações então primeiramente a gente faz a plotagem desses dois eixos aqui e faz a comparação então a gente verifica aqui que a densidade que a minha eficiência ela vem reduzindo conforme eu vou aumentando a densidade de semeadura então aqui a gente tem um ponto de intersecção entre esses dois entre essa curva e essa reta mas a gente percebe que aqui não tem mais redução da eficiência ela mantém a mesma eficiência então quando a gente coloca a curva de produção de matéria seca nesse gráfico plotado a gente percebe que como mantém eficiência eu vou ter um aumento quase linear da minha produção de matéria seca então aqui vai a questão de viabilidade econômica eu posso recomendar 100 para o produtor se ele quiser ter o menor custo mas se eu recomendar 100 eu vou ter uma produtividade aqui em torno de 6,8 megagramas sendo que eu posso aumentar minha produção de matéria seca aqui se eu recomendar a maior dose é para 8,3 megagramas nesse caso aqui o mais viável porque eu tenho um aumento linear da minha produção a partir dessa dose aqui o mais recomendado seria aumentar minha dose aqui de adubação minha dose de densidade de semeadura então esse é um processo que a gente utiliza para avaliar a proporção se ela está adequada ou não está adequada então entre as misturas e as configurações que a gente realiza então mas essa é uma questão que ela é pouco estudada e ainda pesquisada em relação aos mix que tem no mercado é difícil a gente dizer tem os mix que são mais estruturados e tem mais pesquisa mas às vezes nunca divulgado mas a gente precisa ainda avaliar como que está essa questão da sinergia então entre os mix de plantas e cobertura porque nesse caso a gente está podendo utilizar uma dose maior mas tem casos que a gente pode utilizar uma dose menor de densidade de semeadura e com isso a gente tem um custo menor para o produtor e isso aí a gente consegue aumentar então a viabilidade econômica da utilização de plantas de cobertura então muito obrigado pela atenção agora se vocês tiverem algum questionamento eu fico aberto aqui vocês podem questionar à vontade tudo bem Sidimar só para nós entender a questão vamos fazer um exemplo aqui o cara colheu a soja certo aí você vai optar então pelo mix em função daquilo que ele vai plantar lá na frente o milho só certo então se ele colheu essa soja em março ele fica então um período de pousil pelo que eu entendi de 60 dias ou não se ele colheu a soja em março você já pode colocar o mix agora em março com plantas de cobertura de inverno aí você vai ter que colocar provavelmente o milho lá final de agosto o pessoal já está adiantando a época de semeadura do milho porque a gente viu esse último ano que épocas mais tardias aí resultaram em perdas muito significativas então geralmente se você colocar um mix de plantas de cobertura você tem que utilizar a espécie de ciclo mais longo para colocar em março e fazer com que esse mix de plantas de cobertura ele chegue lá no mês de agosto então você maneja ele uns 30 dias antes para fazer a semeadura da cultura do milho e se for para a soja então ficaria uns 30 dias sem cobertura aí o recomendado para não ficar todo esse tempo descoberto você tem que fazer um ajuste na sua rotação daria para você em um período de 60 dias você poderia utilizar um milheto utilizar posteriormente do milheto daria para utilizar um trigo um pouquinho mais na frente mas o ideal não seria deixar a área descoberta então você tem que ir adequando as espécies que você tem para a sua realidade eu tenho três perguntas vou fazer em parte a gente vê muito problema aqui que está acentuando a cada ano a presença de nematóide em grandes lavouras e o nematóide é problemático na viticultura nos cítulos e muito em tomato e de cultura que são culturas mais sensíveis quais que seriam as espécies mais apropriadas para espantar ou diminuir a população dos diferentes nematóides que atacam as culturas a segunda pergunta por exemplo quando você considera a viabilidade econômica a gente sempre pensa que na área que você tem a planta de cobertura você só vai ter uma cultura econômica então se nesse cálculo ao longo dos anos vocês estão fazendo na viabilidade econômica que você poderia ter um custo de oportunidade não vou plantar trigo no inverno mas posso plantar plantas de cobertura então tem duas culturas econômicas na mesma safra ou milho safra verão e milho safrinha então não me abre essa lacuna questão que o colega falou aqui que o Ventura falou hoje a Embrapa tem trigos que você pode plantar já no início de março de 90 dias e te abre te dá essa possibilidade de ter uma cultura econômica e colher trigo no outono praticamente então existe essa possibilidade bem validada que já vamos validada na região também e a última pergunta a gente vê algumas pesquisas de você fazer adubação de sistema você adubar planta de cobertura não com todo adubo toda a fertilidade que a planta a cultura principal iria consumir e você colocar parte do nitrogenado do potássico na cobertura para dar mais massa você tem algum dado a esse respeito sim em relação a primeira pergunta as espécies mais indicadas então em relação a nematóide até alguns produtores procuram nós aqui em Pato Branco tem um produtor que procurou ele tinha várias espécies de nematóides na sua lavoura e entre as espécies mais recomendada que ela vai ter fator de reprodução negativo para todos os tipos de siso da galha e das lesões é a crotalária expectável mas nós podemos utilizar outras espécies por exemplo a crotalária expectável ela vai ter um custo um pouquinho mais elevado caso na sua área você tenha um problema mais relacionado a nematóide da galha e do cisto você pode estar utilizando uma crotalária junça e ela tem fator de reprodução positivo apenas para o nematóide das lesões então você pode estar diversificando mucunas tem fator de reprodução negativo para o nematório da galha você também pode estar utilizando e isso a gente já tem tabelas disponíveis com todas essas características e fator de reprodução para nematóides então se algum produtor tiver interesse pode entrar em contato comigo que posteriormente a gente pode repassar esse material a gente tem uma tabela muito completa de várias espécies fabáceas poligonáceas e gramíneas e também essas informações de fator de reprodução a nematóide e aqui a gente pode estar indicando em relação a segunda questão e isso já foi um questionamento que já foi feito para nós que teve um pessoal que na UTF Perna a gente trabalha e estuda lá eles recomendaram então a utilização desse trigo porque você vai utilizar um trigo com 100 dias e isso vai viabilizar três safras durante o ano mas aí como que fica a questão da adição de matéria seca no sistema você vai ter a adição de trigo vai ter o trigo vai ter milho e vai ter soja mas como fica a diversificação ao longo dos anos às vezes o produtor tem uma visão muito imediatista de querer lucrar e o lucro logo ali na frente mas se a gente pegar um exemplo comparativo qual que é a produtividade do Laércio da Lavecchia mais de 100 sacas de soja 117 na área que ele foi campeão do SESB 117 sacas de soja por hectare e como que ele chegou a esse 117 ele precisou de investimento durante vários anos aí eu pergunto será que compensa eu colocar trigo no meu sistema ao invés de plantas de cobertura mas se eu direcionar essas plantas de cobertura para ao longo do tempo aumentar minha produtividade então na área que eu vou colocar trigo quanto que eu vou ter de produtividade de soja 70, 80 sacos por hectare essa diferença de 80 para 117 será que é mais viável do que utilizar plantas de cobertura no preço que está a soja hoje em dia então minha opinião eu investiria no sistema a longo prazo não teria mais uma visão tão imediatista e eu preferia ter um retorno muito maior daqui uns 10 anos lá tendo aí 117 sacos de soja por hectare do que estar colhendo 70, 80 sacos de soja por hectare fazendo 3 safras durante o ano qual que era a terceira questão adubação de sistema nesse meu trabalho aqui eu fiz um trabalho avaliando o aumento de produtividade então eu dividi a minha produtividade total em 3 componentes e eu avaliei aquelas valores de incremento de produtividade e eu avaliei o comportamento deles durante o ano então para cada sistema então para os sistemas com fabáceas esse incremento de produtividade ele vai aumentando durante os anos então ele vai representar a maior parte da minha capacidade produtiva do sistema então quando eu aumento a minha capacidade produtiva do sistema ter uma boa fertilidade aí sim compensaria eu fazer essa adubação de sistema então nós temos o professor Paulo Adame lá que ele já faz adubação de sistema na área dele então na época de safim agora às vezes ele coloca alguma planta de cobertura e já faz adubação de sistema para a cultura do trigo então tem essa condição mas a gente deve analisar a fertilidade da área porque se a gente fazer uma adubação de sistema e a nossa área não tiver uma fertilidade muito boa aí não vai conseguir compensar né